Bom gente, agora eu vou demonstrar para vocês um trecho curtinho de domínio com a coxa, tá? Não é o domínio que eu indico, né? Que seja feito no jogo, preferencialmente que domine com o pé, né? Que tenha que levar um pouco a perna, ou que antecipe, que vá de encontro a bola e efetue domínio com o peito, mas é importante saber o domínio com a coxa, caso tenha alguma situação no jogo, que você tenha que utilizar esse recurso, que vocês consigam fazer com qualidade, com eficiência, tá bom? Espero que vocês curtam. Um abraço! Coxa, é bom a gente saber o fundamento, mas é só para a bola curta. O cara com a bola lateralzinha aqui, eu uso a coxa, tudo bem. O cara deu um balãozinho, usa a coxa. Deu um chapéu, usa a coxa, tudo bem. Entendeu? Agora, bola longa, a partir do momento que eu faço isso, a minha própria musculatura, ela tá elevada aqui, ó. Para elevar a minha perna, eu sinto aqui, ó. Sente perto da cintura, perto do quadril. Você vai sentir aqui, ó, reto femoral. Musculatura do quadríceps vai elevar aqui, ó. Ele tá contraído, não tá relaxado. Quando ele contrai aqui, ele é muito estreito. A chance da bola pegar aqui e escapar para lá é grande. A chance dela pegar aqui e escapar para lá é grande. Talvez mais à frente, ela fique, mas aí tá muito próximo do joelho e também a chance de escapar. Então, por dia, tudo bem. Se for dominar na coxa, você tem que elevar, mas relaxar na hora do domínio. Então, coxa não eleva demais, senão ela vai bater e vir aqui. Joga. Coxa. Ó, se eleva demais, ela vem no meu corpo. Então, eu tenho que deixar uma, ela inclinada só. Tirar o pé do chão e relaxado, ó. Ó o meu pé, o movimento que ele faz, ó. Tá relaxado? Ele vai movimentar, aí você vai amortecer a bola. Aí tudo bem, ó. Joga. Só tirei do chão. Aí, ó. A diferença, ela fica comigo. Só que aqui eu quero, domina com uma topo a outra. Domina com uma topo a outra, para acelerar o ritmo da jogada. Joga aqui. Ó. Pode ser de chapa ou até de peito em pé. Tá? Mas, ó. Dominei, toquei. Vai. Ó. Dominei, toquei. Ó, postura do braço. Ó, ó. Dominei na hora do passe. Braço contrário. Vai. Ó. Braço contrário. Braço contrário. Braço contrário. Mas, pode tentar. Se não, pelo menos aqui, ó. Joga. Tô aberto, protegendo. Ó. Ó. Tô protegendo. Veio, ó. Abri. Veio, abri. Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.